Segundo Pedro Lopes, morador do Bom Sucesso, no ano de 1933, uma volante oriunda de Jeremoabo, integrada com a força do sargento José Fernandes do Mundo Novo, ambas cidades sediadas na Bahia, e sob a chefia do tenente José Rufino, passou pela região em busca dos cangaceiros que estavam escondidos naquelas localidades. Segundo ele, as volantes seguiam em direção à fazenda Lagoa do Limo, pois já tinha informação onde os cabras estavam acoitados. Os bandidos chegaram à noite. Azulão gritou ao coiteiro. Zeca das Batatas, prepara comida para nós. É Azulão e seu bando, Zeca. Zeca abriu a janela lentamente e depois foi à porta com o canguieiro na mão. Pois entre logo, homem. Entre logo. Era melhor vocês irem se arranchar a num lado perto da roça de mandioca. Isso aqui está infestado de macaca, Azulão. Todo dia passou a volante por essas bandas. Com essa informação, Azulão colocou o cangaceiro canjica de vigia na frente da casa, enquanto os demais jantavam. Quando os militares chegaram à fazenda, onde os bandidos se alojaram, encontraram uma mulher. A quem interrogaram. Senhora sabe o paradeiro do bando de Azulão que passou por aqui, não? Eu não vi nada, não, senhor. Eu juro, não vi nada, não. Não vi nem um cangaceiro passando nessa região. O comandante estava muito desconfiado da resposta, já que os rastros e alpercatas marcavam o solo dando evidência de muita gente no terreiro da casa. Quando, naquele momento, chegava um garoto do mato, filho da mulher interrogada, com uma cabaça onde havia transportado água. Sendo que, naquele instante, um dos chefes das volantes indagou o menino. De onde você vem, menino? Por favor, não me mata, não. Por favor, não me mata, não. Eu só levei água para alguns trabalhadores que estão lá embaixo. Por nos leve até esses trabalhadores. A gente deixa você ir. Feita a aproximação cautelosa do local, o tenente orientou que o garoto apontasse o esconderijo e voltasse abaixado. E deu sinal para que os soldados se espalhassem e tomassem suas posições de combate. Cumprida a determinação, quando os soldados aproximavam-se do coito, um dos integrantes pisou em um galho seco, que estalou chamando a atenção dos cabras. Estavam na maior folga, comendo ovos cozidos, com batata doce e tomando café. O tiroteio foi rápido e fulminante, não havendo tempo para os cangaceiros sacarem as armas. O resultado final foi a morte de três homens e uma mulher, enquanto outros dois conseguiram escapar. Zabela e Maria Dória, ou Maria de Azulão, como também era conhecida, tombaram mortos. Alvoredo e Calais escaparam pela Caatinga. Azulão e Canjica caíram baleados. Alguns manduleiros foram decapitados ainda com vida. Canjica, mal ferido, imploravam-lhes que não cortassem o pescoço. Mas as suas súplicas não foram ouvidas. Azulão, diante da aproximação do verdugo, gruniu. Morri como um homem cabra. Após o ritual macabro, os militares vasculharam os bolsos, bornais e chapéus dos cangaceiros. Só foi encontrado um conto de réis no bolso de Azulão. Arrancaram os anéis dos dedos do cadáver de Maria e um deles apanhou o transilíneo de ouro embebido de sangue e areia, o qual estes ornavam o pescoço da cangaceira. Música Música